Não aguentava mais receber anúncios de spam, de clínicas de estética e massagem. Pensei comigo, bora lá ver. Nove da manhã, horário comercial, clínica bem limpinha por sinal. Vixe! Pois não senhor, em que eu posso te ajudar? Seja bem-vindo. Já viu o nosso catálogo de serviços? É a primeira vez. Ok, bora fazer um tour aí pela clínica. Eu apresento a vocês os nossos serviços, valeu? Não deve ser tão ruim não, olha os clientes satisfeitos. Tranquilo. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho pra pegar. Solta a churras, eu não tinha na direita se esquiva. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho pra pegar. Que graça não, hein? Você que é um lutador diário, estressado com tudo que acontece no mundo cotidiano. Estamos aqui para massagear suas costas, seus grandes pescoços, servir sua dietinha. Receba, caralho! Se cair, ajudamos a levantar.